Doutor Jorge Lordelli está aqui, nós vamos falar sobre notas falsas. A polícia informou que os dois homens que carregavam notas falsas produziam cerca de 12 mil cédulas de 50 reais no modelo colocado recentemente em circulação, totalizando sabe quanto, gente? 600 mil reais. Os suspeitos foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira, dia 13, no bairro de Genópolis, bairro nobre aqui de São Paulo. Que horror! Não, quer dizer que está muito fácil, né, doutor, para falsificar essas notas, né? Olha, Keila, só para você ter uma noção, com essas pessoas foram apreendidas 4 milhões de reais em notas falsas. Deixa eu mostrar a nota aqui, essa nota nova, né, doutor? São as notas novas de 150 reais. Você consegue distinguir isso? Aí nós temos só uma nota verdadeira, você consegue distinguir? Deixa eu ver também. Pela textura você consegue? É bem parecido, viu? Gente, eu não tenho a menor ideia, sabia? Eu acho que deve ser, deixa eu ver, poxa, deixa eu pegar aqui, dá uma, para ver. Eu acho que essa aqui pode ser que seja verdadeira, ou então, essa, não sei, porque... Não, eu acho que essa é falsa, ou não? Deixa eu ver, não. Essa é a única que é diferente das outras, dá uma olhada daí. Agora, como ninguém conhece as notas novas, as pessoas estão pegando... Essa é falsa? Essa é a falsa. Ô, jura, acertei? Essa é a falsa. Ó, como eu descobri, pela textura, porque a nota verdadeira, ela é mais firme, eu senti. Essa é um papel mais, mais barrelinha, para dizer bem a verdade. É papel sulfite. Papel sulfite, mas assim, mais simplinho, né? Isso, papel simplesinho. Mais simplinho. Foi a que eu tinha acertado também? E... Bom, não sei se eu... Deixa eu ver. Bom, não sei. Agora eu não sei qual que eu tinha visto. É, eu... É essa aqui que é a verdadeira. E essa também. É. Não, essa é falsa, de 50 é falsa também. Então, mas você vê que o papel é parecido com esse? Aí. É, é. É um verdadeiro derrame de notas. Só que essa é mais acetinada, ó. Você passa o dedo, o dedo não machuca. Não é que não machuca. Esse aqui, você fica uma coisa mais áspera, mais... Não dá a impressão que ela é um pouco... Está até um pouco molhada, verdadeira. Assim, você sente uma certa... É. É uma fibra de algodão. É diferente. Olha, nós vamos assistir essa reportagem antes do Dr. Lodelo dar mais dicas para a gente, porque tem muitos empresários de pequeno porte que andam sofrendo com essa onda de notas falsas que estão chegando no comércio. Você vai ver a reportagem, depois o Dr. vai explicar para a gente qual é a melhor, maneira da gente realmente conseguir identificar uma nota falsa e uma verdadeira. As cédulas têm tamanhos diferentes, que variam de acordo com o valor da nota e itens de segurança, como a faixa holográfica e a marca d'água que ficou mais visível. As cores e os animais foram mantidos, mas os tamanhos modificados, e agora variam de acordo com as cédulas. Além disso, elas ganharam, do lado direito, uma faixa com valor escrito e, do lado esquerdo, um grafismo. A mudança também atende a uma demanda dos deficientes visuais, já que as notas podem ser identificadas por seus tamanhos diferentes e marcas de relevos apropriadas em relação às que circulavam atualmente. As cédulas de R$ 50 e R$ 100 são as mais copiadas. Com a troca, o Banco Central pretende reduzir a falsificação em 75% dos casos de notas adulteradas registradas no país. Mas, na prática, a realidade tem se mostrado bem diferente, já que a mesma tecnologia que age a favor também é usada contra. Cada vez mais especializadas, as quadrilhas de falsificadores têm usado matrizes bem perto da fidelidade das notas verdadeiras, dificultando o trabalho de quem vive com elas no dia a dia. É o caso de Walter Castilho, de 59 anos, dono há quase três décadas de uma padarinha em Osasco, na Grande São Paulo. O comerciante chega a receber uma média de 10 notas falsas por semana, a maioria de 10 e de 20, mas ele diz que já fechou caixa com notas falsas novas, entre elas, esta de R$ 100. Pegar a nota verdadeira e depois, no meio de tantas outras, uma nota falsa dificulta a ação de qualquer um. Como é que é no dia a dia? É difícil? Então, é difícil, porque se você está com pouco movimento, você analisa melhor a nota. Agora, quando aperta o movimento, que você é obrigado a pegar essa nota e não analisar ela, você acaba dançando. Então, você acaba pegando a nota. Só depois que você vai confirmar, que você vai pegar no tato dela, ver as diferenças que aí você vai notar. E olha só que coisa impressionante, porque aqui são as notas já novas, lançadas pelo Banco Central, em conjunto com a Casa da Moeda. E não adiantou em nada, porque os comerciantes, na correria, não conseguem, acabam pegando porque não conseguem identificar, na prática, essas duas notas. Por exemplo, qual a diferença delas aqui, que só foi descoberta quando você estava fechando o caixa? Então, aqui a gente nota que a verdadeira, ela é uma nota firme, uma nota espessa, ela não é lisa. Então, ela é de fácil de você perceber, no manuseio dela, com calma. E aqui você nota que aqui, quando aparece aqui nesse R$ 100, aparece o R$ 100 e se você fazer o joguinho com ela aqui, aparece numa hora R$ 100 e outra hora reais. E aqui tem o acasalamento também. Se a gente unificar aqui, esses traços aqui, elas acasalam. É o passo que as falsas não. Se a gente olhar lá de cima e de baixo, elas acasalam. Então, são fatores que deixam a gente assim, com mais segurança, com mais demorada, né? Quando você pega na correria, você não percebe essa diferença. Mas quando você, com calma, que você vai analisar, que você vê que a nota é falsa. Não tem, no visual, diferença nenhuma. E quando você pega na nota, no meio de outras tantas notas, você acaba realmente, graças a uma tecnologia cada vez mais avançada, dessas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime, dificulta o trabalho de quem está no caixa. Ou seja, mesmo com as notas novas, não resolveu o problema. Olha, aqui é a nota de cima, essa é a nota falsa. Essa é a nota falsa. Pode ver que essa aqui tem mais diferença ainda. Uma é pelo tamanho, ó. Tá vendo? Outra pela... Você vê a onça aqui, a onça é lavada. Você vê, percebe que não tem cor nenhuma. E na verdadeira não, ela já parece a onça direitinho. A mesma espessura também, essa mais lisa, essa aqui é mais espessa. Aparece o reais e a nota do valor de 50, né? Então, é mais fácil a gente conhecer. É fácil de conhecer se o comerciante ou funcionário tiverem esta calma, o que geralmente não acontece... Ele só vem na hora do aperto, né? Na hora do movimento, que aí que... E é quando a quadrilha vem, né? Exatamente. E aí o Walter, o funcionário, não consegue, na correria, observar. Porque também quando questiona o cliente, o cliente fica nervoso. Exatamente. Tanto bem que quando a gente percebe, essa aqui é a nota que a gente segura elas, porque não pegamos na hora. Mas se a gente pega a nota, a gente já avisa o freguês, né? Porque a gente não tem autoridade de segurar a nota dele. Então, ó, fala, essa aqui a gente tá desconfiado, essa nota acha que é falsa, nunca afirma que é falsa pra não ter conflito com o freguês e devolve pra ele. Como é que você vê isso? Quer dizer, mudou a nota, mas o problema continua o mesmo? É uma coisa que a gente tem que ficar sempre alerta, né? Sempre alerta. A gente tem que, o dia a dia, a gente tem que sempre ficar alerta. Se a gente vacilou, dançou. Porque aí não tem como se repassar. Ele vai repassar pra quem? Então a gente fica no prejuízo. Não adiantou nada essa mudança? Não adiantou nada. A gente continua no prejuízo. É um absurdo, né, gente? Você viu só a dificuldade do comerciante pra poder identificar uma nota como essa. Por isso que é importante que você preste atenção aqui na nossa conversa com o doutor Dordello. Doutor, a gente até colocou um painel ali, que é uma maneira pra você identificar mesmo pra gente quais são os pontos, porque os maiores prejudicados são os comerciantes pela quantidade de notas que eles recebem todos os dias, né? É verdade. A surpresa é que a nota é super nova. O Banco Central acabou de lançar e os marginais também saíram na frente e entupiram. Os marginais também lançaram, né? Também lançaram as falsificadas. E a pessoa que pega pode ter problema se ela não aprender a reconhecer. Bom, um reconhecimento, Dani, faz o reconhecimento da lupa. Não, vou fazer. Que é o mais fácil. Não dá pra gente fazer um parênteses aqui do que a gente tá falando das notas. As moedas, gente, também são falsas. Então a gente precisa também ter a orientação também de você, doutor Segurança. Porque as moedas também estão sendo falsificadas. E muita gente não sabe. Porque às vezes pega a moeda, a gente pega aquela coisa, a moeda coloca no bolso, guarda em casa, guarda na gaveta. E não sabe que é falsa. É verdade. Não é? E essas moedas foram feitas com dois tipos de... Essas são todas falsas? Todas falsas. Também é um derrame de moedas falsas. Deixa eu ver pra poder mostrar aqui. Só que você vai reparar, é que elas são mais... Elas são... Não tem nenhuma verdadeira aqui, doutor. Nenhuma, todas falsas. É mais leve, né? Elas são mais leves. Se você reparar, ela não tem aquela mesma precisão na hora de fazer a impressão no metal. Elas têm detalhes diferentes. Deixa eu só mostrar uma que não tá borrada aqui, que é igualzinha mesmo a que a gente costuma pegar. Olha, gente, igualzinha. Essa não tem borrão nenhum, né? Você vê? Mas ela é mais leve. E o material, acho que é mais precário também. O material é um pouco mais precário. Se você não tiver uma verdadeira e você pegar só uma dessa daqui, como é que você faz pra identificar? Esse que é o problema, né, doutor? E a moeda de um, todo mundo pega. Pois é. Porque ninguém tem a proposta agora. Uma nota de 100 reais já é complicado a pessoa pegar e ser falsa. Bom, gente, é o seguinte. Eu estou aqui, quem vocês é de casa aqui, ó. Tô com duas notas de 100 reais. Qual que você acha de casa? Olhando aqui, dá um close aqui, ó. Bem aqui na nota pra saber qual que é a falsa e qual é a verdadeira. Bom, a gente vai ver pela lupa, a gente já consegue identificar qual que é a falsa e qual é a verdadeira. Bom, não vou dizer agora. Eu vou pegar essa, por exemplo. Vou colocar a minha lupa aqui e vocês vão ver, ó. Pra ver, pra identificar, ó. Tá vendo, ó. Que impressão da nota falsa, ela é muito... Eu vou colocar bem aqui, mas aqui. Tá vendo, ó. Chega um pouquinho mais pra cá. Aí. Coloca no número, Dani. No número. Aqui. No número 100. Não, um pouquinho mais pra sua esquerda. Pra sua direita, Dani. Aí, aí, aí. Não mais não. Aí. Isso. E aí, doutor? Como é que a gente faz pra essa... Aí. Tô vendo aqui. Não fala ainda, tá, doutor? Se é falsa. Tô passando aqui todo, ó. Você vê que tem uns brilhinhos, igual do negócio que a gente vê. Isso, a faixa holográfica. É, tudo, ó. Os 100 reais, escrito. Aqui. Ah, eu acho que essa é a verdadeira por causa do brilhinho. Agora aproxima no número 100, Dani. Nós vamos mostrar um detalhe interessante. Bom. Bom, vamos só... Pega essa nota aqui e coloca nesse número 100 grande aqui, Dani, pro público verificar, um detalhe importante. Com uma lupa, você tem condições de descobrir se ela é falsa ou verdadeira. Olha aqui. Chega um pouquinho mais... Aí, Dani, aí, aí. Chega, aí, aí. Não mexe não, deixa assim. Repara, Dani, que ela é... Quando você coloca a lupa, o desenho, a impressão é super perfeita. Afasta um pouquinho, Dani. Aí. E você... Acho que tá muito perto, né? É, assim, 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 ó. Sobe um pouco, vai mais pra direita. Pra pra descer um pouco. Aí, aí. Acho que eu tô meio tremendo, viu? Acho que eu tô com medo. É que é difícil também acertar com a câmera. Não, é porque... Eu olho aqui pra mim, mas a câmera é diferente do meu ângulo aqui, entendeu? Eu olho, eu vejo o 100, ó. Aí, ó. Aí, aí, amiga, aí. Aí, aí. Olha como é super bem impresso. Então, a verdadeira é bem nítida na lupa. É super nítida. É muito nítida. E nesse numerozinho 100 pequeno, Dani, se você conseguir mostrar, ela vai aparecer o número 100, que é a chamada microletra, bem pequenininho. Não dá pra gente enxergar essa microletra. Vê se você consegue ver, Dani. Ó, aí. Ah, olha só. A gente vai conseguir ver lá no fundo o número 100, 100, 100, 100, bem pequenininho, chamada microletra. Não, e ó, e ó os desenhos aqui, como é mais nítido, ó. Parece uma nuvezinha ali em cima. Então, essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Coloca a falsa agora, Dani. Olha isso, gente, a definição da letra, de tudo, ó. Coloca a falsa agora, Dani. Agora mostra a outra pra gente ver a diferença. Só pra ver que é meio boa. Quando você coloca a lupa, ela borra. Ó, essa é a falsa, gente. Olha isso. E aquele 100zão grande, Dani? Ó, não tem muito brilho, né, ó. É. Ó, é diferente, ó. Ela perde qualidade de impressão tremenda. E ela, gente, ó, você vê que ela até é fraquinha, ó, porque ela dobra, ela não tem... Parece um papel de... É um sulfite mesmo, né? Olha aqui o 100zão que a gente tinha mostrado antes. É, pra esse 100zão, eu acho que dá pra perceber melhor. Que ela tem uma claridade. Pra gente que não conhece, a dá pra perceber. Não, não percebe. A olho nuzão, você não percebe. Não percebe, não.